...vão tomar nessa ação. Muito obrigado. Obrigado, V. Exª. Falará pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o Dr. Humberto Adame Santos Jr. Muito boa tarde, Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se é Adame ou Adame, não sei se é Adame. Adame. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, vou rapidamente, por causa do tempo, quero prestar as homenagens pela vossa posse, assim como o ministro Joaquim. Já vamos direto ao assunto, porque é muito curto o tempo. O que nos coube enfrentar aqui é como chegamos até aqui. Como chegamos nesse momento, onde a comunidade afrodescendente espera o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, a respeito da constitucionalidade das cotas, da ação afirmativa e de todo o sistema que o Brasil vem desenvolvendo de algum tempo para cá, de inclusão do afrodescendente. Assinando os tratados internacionais há muito tempo, mas na prática, deixando que os resquícios da escravidão permaneçam até hoje, como alguns dos meus pares já falaram aqui. Eu queria citar, então, que não foi a Universidade de Brasília que iniciou o sistema de cotas. inconstitucionalidade foi, na verdade, a Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, há 12 anos atrás. E lá, já tivemos algumas ações diretas de inconstitucionalidade que não chegaram a um julgamento. Mas, quando começamos lá, ministro Fux, foram 300 os mandatos de segurança que foram impetrados contra o sistema de cotas da UERJ e 260 liminares, dizendo que a cota era inconstitucional. E todas elas foram, depois, superadas pelo eliminado presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Essa experiência vem sendo importante na medida que tem trazido ao conhecimento da Corte tudo o que tem sido feito em matéria de ação afirmativa. E, nesse ponto, a audiência pública convocada pelo ministro Ricardo Lewandowski foi absolutamente fundamental, porque trouxe um conhecimento muito maior do que vai ser possível daqui da tribuna sequer mencionar. Mas foi um freio de arrumação daqueles que são contra a ação afirmativa para negros no Brasil e, na verdade, organizou, porque eles sumiram. Sumiram aqueles que diziam que não se podia fazer ação afirmativa para negros no Brasil porque era importação do ódio racional norte-americano, que os cotistas negros iam se transformar em profissionais de segunda categoria e que nós estávamos, na verdade, trazendo a Cúlclus Clã para dentro do Brasil e dividindo o Brasil entre negros e brancos, entre pretos e brancos, como se ouviu daqui. Não aconteceu nada disso e a audiência pública, em uma série de experiências trazidas pelas universidades que implementam a ação afirmativa, já expôs isso na audiência pública. Vieram vários reitores, vieram vários representantes da Universidade Pública Brasileira em suas várias experiências dizer o seguinte Os cotistas passaram, não aconteceu nada disso. O ódio racial que se dizia dia a dia, em grandes grupos de imprensa, em grandes jornais diariamente denunciando essa importação racial, não. Os cotistas passaram, entraram na universidade, não houve comoção nenhuma, estudaram, aprovaram e, diga-se de passagem, já estão formados. Os cotistas, enquanto se discute a constitucionalidade da ação afirmativa e das cotas, eles já se formaram. Eles já se formaram, eles já estão aí em mais de 150 instituições do Brasil. Então, eu quero dizer que essa é uma data histórica, é uma data importante e queria louvar, nesse meio tempo, a sabedoria dos vários ministros do Tribunal Federal que souberam deixar que a experiência da sociedade acontecesse. Cito especificamente o ministro Mário Veloso, ministro Sepúlveda Pertensa, saudoso ministro de Direito. Mas, acho que vejo aqui todos os ministros aqui, a sua grande maioria contribuiu em cada momento, em cada ação, com um tijolinho nessa grande construção de inclusão do afrodescendente no Brasil. E citaria especificamente uma das primeiras experiências, que foi o edital, em 2002, do ministro Marco Aurélio, que convocou jornalistas com a especificidade de jornalistas negros para serem jornalistas aqui no Supremo Tribunal Federal. Doutor Adame, o tempo de assinância expirou. Então, quero dizer que, naquela época, ninguém reclamou. Quando o Supremo Tribunal Federal fez o edital que, especificamente, trazia a Alisson, vou fazer cotas para negros. Ninguém veio ao Supremo Tribunal dizer que esse edital era inconstitucional. Portanto, desde aquela época, as cotas já são constitucionais. Muito obrigado. Obrigado, V. Exª. Falará a doutora Sílvia Cerqueira. Pois não. Gostaria de saber se o colega que me antecedeu, se referiu a mim como hipocrisia, para que ficasse consignada em ata. Porque é um exemplo de ordem. Porque não é questão de ordem, eu agradeço a você. Obrigada. Pelo Amico Escuro e Movimento Negro Unificado, repito, falará a doutora Sílvia Cerqueira. Senhor Presidente, momento em que eu gostaria de trazer o meu abraço contido para o senhor, para o vice-presidente Joaquim e extensivo também a ministra Carmen Lúcia. Eu quero trazer esse abraço contigo, senhor relator, senhores ministros, meu presidente, Rofi Cavalcante, da minha casa, ministra Luísa. Eu, inicialmente, primeiro porque sei que em cinco minutos não vou poder dizer absolutamente nada e a eloquência dos que me antecederam me bastaria por si só para que eu não ocupasse a tribuna, mas eu recebi a outorga do Movimento Negro Unificado, do novo coletivo negro, que são os cotistas da ONP e recebi a outorga também dos meus ancestrais. Aqui está a mãe de cotistas e a voz de cotistas. Então, eu aqui represento esta mulher que gerou filhos e que hoje precisariam de cotas para chegarem no mínimo a esse Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos, no seio da OAB, e é bom que o doutor Fih esteja aqui, um debate muito profundo capitaneado pela Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal, onde, na condição de subrelatora, eu pude fazer alguns questionamentos. só farei um para ser fiel aos meus cotistas, que eu quero fazer um registro especial, dizendo o seguinte, a questão do combate ao racismo e a questão das cotas, das cotas especificamente, é saber se negros e negras descendentes de etnias africanas sofreram e sofrem restrições e discriminação social no Brasil e, se é juridicamente possível, à luz da Constituição, mitigar os efeitos dessa discriminação, tratando-os desigualmente através de política afirmativa de acesso às universidades públicas. A resposta não é sentimental, mas sim objetiva. Todas as pesquisas demonstram, através de números, que eu não vou poder citar aqui, porque eu não tenho tempo, a desigualdade a que estão submetidos nossos concidadãos negros e nossas concidadãs negras para além da desigualdade econômico-social. Vale registrar ainda que, numa avaliação com os estudantes cotistas, eles dizem, eles nos trazem essa informação, de que a questão étnica ingressou na pauta da UNB obedecendo a sua gênese democrática e libertária. A substituição de cotas raciais em detrimento de sociais, ela não contempla, porque a questão é a cor da pele mesmo, é a melanina. E, mais ainda, é necessário para, na verdade, as pessoas, os alunos cotistas, todos eles saíram com bons resultados. Isso já está perfeitamente comprovado. E, antes que eu não consiga concluir, eu quero trazer para as pessoas que estão aqui nessa tarde, a seguinte, a pequena história. Uma aluna cotista da UNB, que é a aluna Natália, ela, hoje, durante o almoço, ela me contou uma história que muito me impressionou. Ela me disse o seguinte, doutora Silvia, a gente leva uma vida tão dura, nós negros que vivemos nas periferias e nas comunidades, que, quando a gente entra na escola e que as pessoas perguntam assim, mas como é que vocês tiveram bons resultados depois de ingressarem através das cotas? Aí, ela diz, veja bem, isso aqui, para nós, é fichinho, porque estudar é bom. Muito obrigada pela improcedência da DPF. Obrigada, vossa excelência, doutora Silvia. Falará o doutor Tiago Botino, na condição de amicoscúria, pela educação e cidadania de afrodescendentes e carentes. Carentes? Sim. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, na divisão de temas com os demais, a MIT me coube falar, não do passado, como o doutor Édio e o doutor Adame falaram, não do presente, como a doutora Silvia falou, mas do futuro. Eu vou falar de três pontos. Primeiro, uma confusão muito comum, que está feita, foi colocada aqui, de que cotas sociais poderiam substituir cotas raciais. São ações com finalidades distintas, são ações afirmativas que geram resultados distintos. Cotas sociais diminuem uma desigualdade social. Cotas raciais diminuem uma desigualdade racial. O fato é que 300 anos de escravidão fizeram com que jovens negros não pudessem aspirar ao exercício de papéis sociais relevantes, como foi colocado aqui. É verdade, não há modelos, não há estereótipos negros de sucesso. E o fato é que jovens negros hoje são tão conscientes da sua condição de negros, da sua raça, que o sucesso de jovens brancos, pobres, não significa nada para eles. Não diz nada para eles. O que diz algo para eles é ver uma pessoa com as mesmas características dele, alcançar uma posição de prestígio e de respeito na sociedade. Em segundo lugar, foi dito na inicial da ADPF que o mecanismo de cotas vai despertar um ódio racial. Esse argumento terrorista é falso, é mentiroso. Dez anos de ações afirmativas nesse país mostraram que não houve nenhum incidente decorrente da aplicação desse mecanismo. As cotas não aumentam o racismo. Ao contrário, elas são capazes de diminuir esse racismo. Hoje existe racismo. E existe racismo por quê? Porque nós temos uma história, nós temos um passado, um passado escravocrata. E as ações racialmente neutras não foram capazes de mudar essa realidade. Nós não podemos mudar o nosso passado. Mas nós podemos construir um novo passado, mudando o presente. Se a partir de hoje, adotarmos mecanismos que sejam capazes de permitir que pessoas negras ocupem postos importantes de relevância social, de relevância econômica, que sejam advogados, que sejam médicos, economistas, executivos, quando for normal entrar no Congresso Nacional e ver 200 negros, ou entrar numa universidade e ver vários professores negros, ou entrar em qualquer lugar e haver tantos negros quanto os brancos, aí sim a característica de ser negro não será relevante, porque hoje ainda é, e tem que deixar de ser. E é isso que diminui o racismo numa sociedade, quando desaparece essa consciência racial. E ações afirmativas, então, não são, ou não estão só relacionadas a quem nós fomos, mas quem nós queremos ser, como sociedade. Essas medidas são realmente capazes de transformar o nosso país. Mas, quanto tempo vai levar? Dez anos? Vinte anos? Cinquenta anos? Ninguém aqui é capaz de dizer quanto tempo vai levar desde a adoção desses mecanismos para que desapareça essa consciência racial. Ninguém é capaz nem de dizer se um dia isso irá, de fato, acontecer. Mas existe uma passagem num livro de Eduardo Galeano que diz que a utopia fica no horizonte. E cada vez que ele caminha dois passos em direção ao horizonte, o horizonte se afasta. E ele anda mais dez passos, e o horizonte se afasta mais dez passos. E ele pergunta, então, para que serve a utopia se eu não alcanço? Serve para isso. Serve para fazer com que ele possa caminhar. E o que a Educafo pede hoje aqui ao Supremo Tribunal Federal é que permita que a sociedade brasileira dê esse passo. Muito obrigado. Obrigado, V. Exª. Dr. Tiago Botino. Bem, o último inscrito e admitido como amicus curia é a Associação Nacional dos Advogados Afrodescendentes, ANAAD, em cujo nome falará o Dr. Márcio Tomás Bastos. Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Sra. Procuradora. Depois que quase tudo foi dito, e dado a exiguidade do tempo, eu poderia não ter vindo a esta tribuna. Afinal de contas, já apresentei memorial, afinal de contas, cumpri todas as obrigações profissionais com que fui honrado pela Associação Nacional dos Advogados Afrodescendentes. gostaria de dizer uma palavra sobre esse mandato, que me orgulhou muito, porque, afinal de contas, os integrantes dessa associação são homens e mulheres que aprenderam na própria carne. Duas coisas. Primeiro, como é difícil, sendo negro, formar-se em direito. E, segundo, a grande vantagem comparativa que existe quando se consegue alguém formar-se em direito. E venho mais para dizer do meu orgulho e da minha alegria de ver o Supremo Tribunal Federal do Brasil cumprindo a sua função princípua e que é de velar pela Constituição e fazendo com que a Constituição mergulhe na fluência da história brasileira. Como ela fez, esta Igreja-Corte, como ela fez em relação aos amencefalos, a união homoafetiva, as células-tronco, a demarcação das terras indígenas, Serra do Sol, Raposa-Serra do Sol. Em todas essas, o índio, a mulher, o negro, o deficiente físico, foram amparados e foram mantidos na posse dos seus direitos pelo Supremo Tribunal Federal, por essa Igreja-Corte. E hoje nós estamos vivendo um momento histórico. O momento de trazer o negro para viver sob esse amparo. Dizendo que as ações afirmativas consistentes nessas cotas, que há mais de dez anos melhoram a cor dos álbuns de formatura no Brasil, que deixam de ser exclusivamente brancos e passam a ser mesclados e começam a ser mais negros. É a oportunidade histórica que nós temos hoje de dizer que, ao contrário das proposições abstratas dos arguentes e dos seus Amici Curie, nós temos concretamente a história do Brasil para mostrar a existência desse déficit enorme, a existência de 300 anos de escravatura, como um peso que amarrou essas pessoas a quem se quer dar, começando com as cotas, a quem se quer dar a possibilidade de igualdade na linha de largada. É só isso que se quer fazer. E nós, aqui nesse julgamento, estamos filiados a uma longa tradição, a uma milenar tradição que vem de Aristóteles, a tradição da justiça desigual para os desiguais, da justiça distributiva. E queremos chegar ao quê? Queremos chegar à igualdade de oportunidades, para que as pessoas corram, para que as pessoas disputem, para que essas pessoas lutem, trabalhando sempre, o mais possível, com a igualdade das condições prévias. Era isso, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, que eu acredito que me coubesse dizer, nessa tarde, que me parece memorável. Muito obrigado. Agradeço a vossa silência do Tomás Tomás.